É algo que afeta tremendamente as empresas, porque todos dependem da biodiversidade, nós dependemos dela, mas nós pouco conhecemos o termo, pouco conhecemos quais as implicações e os impactos de não se cuidar disso. O oceano na pauta SG tende a ser mais ignorado, até por uma falta de entendimento, compreensão, mas também de não ver a importância desse tema para a nossa sobrevivência mesmo na Terra e como que a gente pode, na verdade, tomar políticas públicas, decisões grandes também no setor privado para responder as grandes ameaças que o oceano tem, que na verdade é um oceano não saudável, na verdade é um oceano em xeque e pode colocar todo o planeta em xeque. Essa agenda também ajuda o Brasil a retomar o crescimento econômico e combater desigualdades. Nós temos uma oportunidade de crescer o nosso PIB acima da média mundial, se nós entendemos que também podemos ser um celeiro de produção com energia limpa, de produtos e serviços do futuro, que são produtos com alta tecnologia, mas também verdes. Estamos enfrentando aí um verão muito forte, onde temos aí a questão das secas dos rios, que está dando sinais que precisamos ter esse olhar diferenciado. E o Acre vai honrar, vai cumprir com todos os seus compromissos e mais ainda, passar uma mensagem para o mundo de que nós não temos de forma alguma motivos para ir contra esta pauta. E a biodiversidade também. A questão ambiental é de todos, não é uma questão de governo, é uma questão da sociedade, daqueles que estão no âmbito empresarial e do ponto de vista de governo, que é obrigação, seja do governo municipal, dos governos estaduais ou do governo federal, e de cada cidadão também de assumir a defesa ambiental. Tudo deve convergir para a proteção ambiental. Protegendo o meio ambiente, protegemos a vida.